E no nosso quadro de moda hoje, a blogueira Aline Veiga vai nos contar sobre como arriscar no visual usando jeans boyfriend. Olá, o jeans boyfriend que estava esquecido por algumas estações voltou com tudo neste outono. Esse jeans é mais largo, bem masculino, como se você tivesse pegado e emprestado uma calça do seu namorado mesmo. Como ele dá um ar mais moderno às produções, você pode mesclar com peças mais chiques, como uma camisa e um escarpão. Ou, para os dias mais frios, você pode usá-lo com um tricô ou uma joqueta de couro, deixando o look mais despojado. Os jeans boyfriend também seguem a tendência destroyed, que nada mais é do que detonado. Ou seja, a calça, além de larga, é rasgada e desbotada, dando um ar jovial e rebelde ao look. Para quem prefere descrição, pode optar por uma lavagem mais escura e uma calça não tão larga. Os jeans mais largos e desbotados engordam e achatam a silhueta. Mas, se você quer usá-lo mesmo assim, use com salto e uma blusa que não te engorde, de preferência mais ajustada ao seu corpo. Mas, se você quer disfarçar aquela barriguinha, procure um jeans cintura alta, pois ele, além de disfarçar essa barriguinha, vai alongar a sua silhueta. Este tipo de calça jeans pode ser usada por todas as idades e estilos. Mas, lembre-se sempre de que quanto mais oversized ele for, que significa mais largo, mais moderno e jovial ele deixará o seu look. E quanto mais ajustado ao corpo e mais escuro, mais sério e chique será o seu visual. Para quem tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só entrar em contato comigo através do e-mail modaestilo.tvendaya.com.br Muito obrigada e até a próxima semana!